Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Renata, sou nutricionista, trabalho com a linha Low Carb e hoje eu queria falar de um tema que tem aparecido muito nos meus atendimentos tanto no online quanto no presencial, que é o que fazer quando o peso estaciona fazendo dieta Low Carb? Se você já passou por isso, se você teme a chegada aí desse momento acompanha a gente nesse vídeo Bom, eu sempre gosto de começar dizendo que uma perda de peso em queda livre seria uma coisa totalmente fora de princípios evolutivos da espécie humana a nossa espécie evoluiu, 2 milhões e meio de anos de evolução para gerenciar períodos de escassez, que eram mais comuns então assim, hoje a gente tem um cenário de alimentação que é muito diverso daquele que a nossa espécie evoluiu com os caçadores, coletores então claro que o nosso DNA evoluiu para gerenciar a reserva de energia então a única maneira de você perder peso em queda livre é estando doente uma pessoa que tem aí uma doença degenerativa e está num estado inflamatório grave muitas vezes ela acaba consumindo grandes quantidades de energia mas mesmo fazendo uma dieta com restrições que é a dieta Low Carb são restrições de alimentos ultraprocessados mas são restrições muitas vezes você vai perder peso de uma forma não tão desejável você perde uma quantidade grande depois estabiliza e depois você vai voltando sempre com os chamados platôs então eu coloquei aqui algumas dicas que podem ajudar vocês a passarem por esses platôs de uma forma mais tranquila e mantendo a motivação porque realmente as pessoas relatam muito desânimo quando o peso ele começa a ficar muito estacionado e muitas vezes isso se torna um motivo para desistência então a primeira coisa realmente é você avaliar as suas refeições com o diário alimentar escrito como? você vai anotar horário, alimento, quantidade e principalmente a forma de preparo desse alimento porque as calorias elas continuam importando não é que a caloria não importa mais o algo do gênero tá? então sim, as calorias continuam importando e formas de preparo muito elaboradas excesso de receitinhas Low Carb de pães, de farinha de amêndoas de alimentos mais gordurosos como creme de leite, bacon podem comprometer porque eu já expliquei isso em outros vídeos toda gordura que você come ela vai ser uma prioridade na queima em relação ao seu estoque de tecido adiposo outra coisa importante é ser bem crítico quanto a presença de alimentos recreativos no seu plano alimentar diário então uma coisa é você comer uma paçoquita eventualmente, mesmo proteica e tal outra coisa é você colocar comer trufa de chocolate 70 ganache todo dia receitas com creme de leite muitas tortas com farinha de amêndoas então assim, a dieta no dia a dia ela precisaria ser baseada em carnes, ovos e vegetais principalmente vegetais de baixo amido tá? pra você conseguir mobilizar a gordura do estoque outra coisa pessoal, que é triste mas é uma realidade é lembrar que os vegetais eles são fontes sim de carboidratos né? então o carboidrato do chuchu da abobrinha, da abóbora ele também pode ter um impacto visível na sua produção de insulina então infelizmente muitas vezes é necessário fazer uma diminuição do consumo desses alimentos priorizando muitas vezes saladas cruas e folhas que tem menos carboidrato disponível que acabam tendo mais fibras tá? mesma coisa em relação aos laticínios né? uma das grandes vantagens iniciais da estratégia low carb é a possibilidade de você ingerir queijos queijos gostosos queijos inclusive maturados creme de leite cream cheese enfim né? toda a gama aí de laticínios exceto o leite só que eles também são calóricos e eles também produzem insulina quando a insulina fica alta muitas vezes a gente não consegue queimar gordura do estoque então também é uma coisa pra ser reavaliada outra coisa pessoal se você ainda tem muita fome então você fica com fome o dia inteiro provavelmente você ainda não engatou realmente na queima de gordura você ainda tá num esquema aí de controle calórico né? isso muitas vezes é causado por uma bobeirinha às vezes uma bala que a pessoa consumiu ou uma batata que tava numa sopa e a pessoa não sabia então se você ainda tem muita fome possivelmente você não está se beneficiando da estratégia como deveria quando eu falo fome é aquela fome fisiológica mesmo né? outra coisa fundamental é cumprir a sua meta proteica do dia se você está comendo menos carnes e ovos do que a sua meta pede né? que seria o seu peso vezes 1,3 provavelmente você vai ter dificuldade pra passar mais horas sem comer e conseguir imobilizar as gorduras do seu estoque então dá uma empurradinha na proteína né? assim realmente é fundamental que você consuma a sua meta proteica lembrando que 100 gramas de bife tem geralmente aí de 25 ou 27 gramas de proteína outra coisa que é muito importante pra gente finalizar não use todas as cartas ao mesmo tempo né? as vezes a pessoa fica desesperada porque não está a emagrecer então ela começa a fazer jejum intermitente dieta carnívora por quê? se você utilizar todos os recursos de forma precoce pode ser que não sobre nada pra você usar no próximo platô que você infelizmente vai ter que todo mundo tem muitas vezes se a sua meta de peso não chegar antes do próximo platô você vai ter outro platô e aí você não vai ter mais nada pra usar e aí muitas vezes nesse ponto as pessoas desistem do acompanhamento e desistem de chegar na meta final engordam de novo e é muito triste então nessa hora vale muito a pena você passar numa consulta com um profissional habilitado da estratégia low carb hoje nós podemos atender online que é um diferencial muito grande e nesses últimos meses e mesmo com a quarentena foi possível ajudar pessoas que estavam nesse platô a saírem e continuarem no caminho rumo a sua meta então vale a pena agendar um horário nosso curso online também tem várias dicas importantes nesse sentido pra ferramentar vocês mais e nos próximos dias nós estamos com um grande lançamento do nosso livro de receitas low carb então nós estamos com um material bem especial pra fazer com que vocês consigam chegar aí no objetivo final tá bom pessoal um abraço pra todos e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto